Música Hei hei amigos, aqui que fala o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera estou trazendo aqui mais um episódio de Kubik Castle Que eu vi que vocês gostaram bastante do primeiro episódio e no segundo já adicionei bastante gente e olha só quanta gente aqui na casa dos Godenoticos né Eu juntei toda essa galerinha aqui porque eu quero uma ajuda aqui pra planar né, começar aqui a arrumar a nossa casa porque não é só minha O intuito aqui é ser nossa essa casa e a gente ir construindo aqui conforme a gente vai conseguindo os itens né, os blocos certos Então eu estou aqui, deixa eu ver se eu consigo ler o nome da galera aqui porque tem muita gente Eu estou ali ó, eu sou o Rei dos Noobs, o Ender Benny, o Homit, temos ali o Leneandro, o Top Secret Shield, o Louco por Mod, o Godenoticozinho Daniel Gamers, Caixa Boy, André Rick Gamer, o Gabriel Paranauê, o Kogami, Márcio Júnior, Dani Kill e o Italo Será que eu falei todos? Márcio Júnior, acho que eu já falei todos Então galera, estamos aqui com toda essa galerinha aqui pra gente começar a construir e sair explorando por aí né, pegando os itens certos Porque eu quero deixar bem bonito esse castelo aqui, que é a casa dos Godenoticos Então deixa eu avisar aí lá, bora começar, bora começar, tenho que liberar pra eles, vou liberar pra gente planar Porque assim ó, preciso liberar no computador pra todo mundo começar a conseguir extrair esse chão aqui ó, que tá levantado Então conseguindo tirar tudo isso a gente vai conseguir planar e deixar bem bonito Então vamos lá, quem pode construir aqui? Aí eu posso colocar aqui, eu e meus amigos, pronto Vamos começar a planar Olha lá, eles agora já conseguem aí tirar, então o nosso objetivo é planar aqui ó Tirando toda essa área que tá levantada E assim que a gente conseguir tirar, aí vai colocar uns blocos mais bonitos depois no chão né Então vamos tirar essa parte aqui assim Beleza, ó, com bastante gente é bem mais rápido Então a gente consegue XP também com isso E eu tô quase level 2 Hoje eu não tava level 2? Ah, eu tava jogando em off e eu tava morrendo aqui porque tava PVP o mapa E eu acabei tendo umas mortes, eu acho que eu morri aí E quando você morre você acaba perdendo XP Eu acho que é isso que acontece Eu só achei que é meio demorado pra gente conseguir level aqui no game né Eu só achei isso um pouquinho complicado Isso nem me preocupa muito, mas... Que é legal, ó lá, eu passei de level de novo, vamos ver Agora eu vou ter que separar aqui né Eu tinha colocado aqui... Ah, vou colocar isso aqui Faster Minim Ok Selecionei, agora a gente vai conseguir minerar mais rápido, é isso Ó, tem uns caras aí que conseguem minerar bem rápido né Nossa, cadê o portal daqui cara? What the fuck? Será que o portal saiu conforme a gente foi construído? Não sei Deve ter tirado o portal talvez né Ok Vamos ver aqui como que tá o mapa Eu tô meio lerdo porque eu tô cheio de item aqui Eu vou tropar esses itens aqui Porque eles não me interessam agora Isso tá me deixando lento Aí, agora eu consigo correr Ok, essa área aqui ó Estão planando O riozinho ali estão tirando também Depois a gente pega água né E coloca aqui, faz um riozinho Mas por enquanto a gente não precisa né Ok, eu vou tirar essa árvore também O objetivo aqui é planar tudo tá galera Então, vamos planar aqui Deixar bem bonito isso aqui Cadê? Eu tenho que colocar a terra na minha mão Pra também ajudar a planar Ok Vamos tirar também flores, arbustos Vamos tirar tudo O arbusto é bom porque ele dá Dá stick E o stick é bom pro crafting Eu estava vendo o site de crafting A pandinha que me recomendou né A pandinha fez uma série dele aqui no canal No canal dela, quer dizer E ela me passou um site lá Que tem os recipes né Pra fazer os craftings E eu estava lendo um pouco lá E precisa dos materiais certos Pra fazer os craftings Não é tão simples assim né Conseguimos planar aqui Eu deixei aqui bem bonitinho Coloquei alguns baús ali Que me deram Coloquei todos os itens que eu tinha na mão E me deram um negócio agora bem curioso O que que é isso aqui? Não Aqui, o que será que é isso? Não sei o que que é isso ainda Vou deixar guardado ali Obrigado a quem me deu Eu não consigo ver E deixar aqui o chapéu do Leviosa Ah não, deixa eu ver Nossa, o cara é level 31 velho Leviosa Vamos ver Ó, vou jogar o Leviosa Joguei o Leviosa Beleza, agora a gente vai sair Pra uma exploração aí Que eu preciso selecionar um bloco aí A gente quase chegou aí Uma conclusão A galera falou vidro E falou ouro Só que eu não sei Onde encontrar isso Eu estava aqui querendo pegar É... Areia, né No deserto Mas eu não sei se vai ficar legal Vou pegar Vou pra lá Vou pegar Vamos ver A galera vai conseguir A galera me segue, né Clica no meu nome lá E consegue me seguir Então, é... Acho que essa daqui É a opção mais interessante Pra gente aí Pegar, né Que seria a areia aqui Só que eu tô na dúvida Qual deles eu pego? Opa, o que que é isso aqui? Qual que será que é isso daqui? Isso daqui é... Ahn... Isso daqui é bom pra crafting, né Chilli... Berries Chilli berries Então vamos pegar umas areias aqui Pra colocar lá Ahn... Eu só não sei como que a gente Pega água Tô na dúvida agora Como será que a gente Pega água, né O bom que fazendo isso daqui A gente consegue XP Ó, eu consegui ali um Como que é o nome disso mesmo? É Cubit Cubit A gente consegue Cubit aí minerando, né Isso é bom então Não, eu não quero isso não Obrigado, obrigado Agradeço Mas olha o tanto de gente, cara É muita gente, cara Eu fico muito feliz De tanta gente jogando assim Comigo aqui Adicionando, né Olha só que legal, né E a família vai crescer ainda mais, hein Se você ainda não joga O Cubic Castle E tá com vontade de jogar O jogo é só 12 MB Não tem vírus Pode ficar tranquilo Eu não vou colocar um jogo Pra vocês que tem vírus, né Claro que não Eu tenho medo de vírus também Até pro meu PC Imagina, o YouTuber tá lá E pega vírus do nada Então é só mandar solicitação Igual o cara fez ali, ó Que eu vou tá aceitando Pra você me adicionar É bem fácil, ó Você aperta Ask Ou aperta aqui em cima No canto esquerdo superior Você vem aqui em Amigos Aí você vem aqui, ó Enviar Amizade Aí você coloca aqui, ó O Godenot Aí clica aqui, né E vai ser mandado Só que eu já sou É eu mesmo, então Olha lá, ó Eu me adicionei Então eu sou meu amigo Então tá vendo como que é, né O Forever Alone Então vamos lá Vamos continuar aqui minerando Eu tô com 34 Vamos pegar mais um pouco aqui Eu não sei O tamanho da ilha lá Eu não sei quantos a gente tem que pegar Eu tô nessa dúvida aí Mas eu tô aqui pegando aqui, ó E upando ali, né Eu tenho bastante Iron Iron é bom pra gente fazer a serra Pra gente fazer aí a... Aqui, ó O que que é isso aqui? O que que vai sair daqui? Tá saindo o carvão O carvão O carvão deve ser pra aquilo lá, né Aquele... Aparelho que me deram lá Deve ser pra aquilo Opa! Olha a briga, briga, hein A galera não pode ver aí um... Um Kubit Que já querem pegar, né Ok Vamos continuar pegando aqui Quase level 3 Ó Acabou dropando o outro ali O cara pra mim também Kubit é sempre bem-vindo aqui, né Então, eu tenho bastante Iron Me deram bastante Iron Bastante tinta também Me deram esse chapéuzinho do Leviosa Como vocês viram lá Eu acho que deve ter sido Aquele level bem alto lá, né Tem gente que é muito viciada Aqui no game Passa um bom tempo Aqui já conhece bastante tempo, né O Kubit Castle Eu tô há pouco tempo Então eu tô bem nobizinho, né Mas com o tempo a gente vai upando Eu também tô pra trazer a pandinha Aqui, é que ela tá sem tempo, né Eu tô pra trazer ela aqui No Kubit Castle Eu sempre confundo Kubit com Kubik Eu sempre fico confundindo os nomes, né Eu nunca sei o que falar Kubit ou Kubik Mas vamos sair aqui E vamos pra área tropical Eu acho que na área tropical Que tem a água, né Encontrei aqui Tropical Mine Vamos pra lá então Vamos pular aqui Beleza Será que a gente vai conseguir Extrair água? Eu não sei como funciona isso não Ah, dá pra extrair sim Ah, interessante Então a gente pode fazer aí A casa como se fosse uma praia, né Seria bem legal Assim, ó Bem tropical É meio estranho, né Você retirar os bloquinhos de água Assim, é mó bonitinho E estranho ao mesmo tempo, né Porque, tipo Dá a impressão que a água é sólida Então, tipo Sei lá É mó estranho Mas é mó legalzinho Eu tô com 36 aqui já Deu pra pegar bastante Eu tô quase level 3 Então, eu vou tentar pegar aqui Um pouco da borracha Que a borracha é bom pegar, né Porque dá pra gente fazer uns trampolins Lá em casa E dá pra fazer uns parkours com isso, né Putz, eu peguei areia Odeio apertar errado Não, você pode apertar errado Temos que pegar aqui assim Não, não, não Tô sempre pegando errado as coisas Mas, então Isso daqui dá pra fazer crafting Dá pra gente fazer os bloquinhos de trampolim É mó legal Vou fazer uns parkours lá na casa Lá Mais pra frente Pra gente ficar se divertindo, né Ok Vou fazer uns desafios, né Parkour do Godelícia Ok Vamos pegar esse aqui também Beleza Pega aqui Boa Godenote Boa Godenote E o que mais nós temos aqui para pegar Eu já tenho bastante água Quase upando Então eu vou pegar mais uns 4 Bloquinhos de água Pra gente já upar Boa E agora O que apareceu aqui pra gente Carpenter Pack hat O que é isso aqui More all items Slow down Opa, isso aqui é legal Vai fazer a gente conseguir Carregar mais itens aí Sem a gente ficar andando devagar Completamos uma missão Que missão Ah, deixa eu ver Clica aqui Ok, obrigado Mas sem de experiência aí Por ter completado a missão Eu nem tinha reparado nisso Mas cadê Deixa eu pegar meus blocos aqui Falta 3 1 2 Falta só 1 agora Pega Ok Temos 40 148 blocos de areia E vamos voltar para a nossa casa Então Mas a gente vai construir Só no próximo episódio Porque nesse daqui A gente já fez bastante coisa Então só no próximo episódio A gente vai Começar A reformar A nossa casa aqui Porém Eu não lembro Onde eu coloquei minha casa Aí Encontrei minha casa aqui Foi tipo Uma agulha no palheiro Mas Conseguimos encontrar E Ok Deixa eu aceitar o carinha ali Deixa eu pegar isso aqui Para limpar Então galera Eu não sei se todos esses blocos Vão dar para colocar aqui Eu acho que vai faltar ainda E o que que colocar aqui O que que é isso aqui O que que é isso Óleo Interessante Eu não sei para que serve isso Mas eu vou pegar aqui E deixar tudo guardado Isso aqui Para não ficar no chão Porque depois eu vou ter que retirar A ajuda deles aí Para retirar todo esse chão aqui Para a gente colocar areia E fazer aqui Uma ilha tropical Eu vou tentar mandar um salve Para a galera aqui Pelo computador Os visitantes aqui André Rick Gamer Gabriel Paranaue Ender BNTP Dead Goat Deve ser Dead Goat Márcio Júnior G Ninja Ninja Fox Louco por Mod Homemade Tales BR Caixa Boy Danny Kill Samu Lucas Eu Sou Rei dos Noobes Marco Daniel Gamer Isaac Kogama Malena0404 Godenot Cozinho Jean Berry Rui E o Leneandro Então um salve a todos Obrigado pela participação De vocês aqui em vídeo Obrigado a você Que assistiu esse vídeo também Agradeço a todos E se você gostou Deixe um gostei nesse vídeo Curta a fanpage E me siga no Twitter Para ficar atento A todas as novidades do canal Eu agradeço a todos Por terem assistido Um abraço E tchau 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 Tchau